Nesse que eu tô entrando, linda, feche os olhos Pronto, agora cê pode abrir O nome dele é Poxita, um moni diferente Sabia que cê ia adorar Encontrei de manhã, roubando nosso pão E não tive coragem de cortar Ele só fala, mas o que é? Sei lá, o bichinho é uma vovóra O bichinho é uma vovóra O bichinho é uma vovóra